Na franquia de Dinossauro Rei, nós sempre acompanhamos as batalhas entre o time D e a gangue Alpha. Nós sempre vimos as batalhas entre esses dois times para ver quem pegava o Dinossauro primeiro. Mas existe um episódio em específico onde isso não aconteceu, aconteceu por trás das câmeras, nós nunca vimos essa batalha. Que é então o episódio perdido de Dinossauro Rei. E hoje nesse canal eu vou te falar sobre esse episódio perdido. Mas primeiramente é se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vamos começar. Bom, misteriosamente esse encontro misterioso entre os dois times aconteceu no início do episódio 35. Onde na verdade o início do episódio é na verdade um final de episódio. Aqui começa num cenário normal, um céu meio estranho, que indica que estamos no meio de uma luta de dinossauros. Quando de repente, Ursula está correndo desesperada com Xander e Ed, que estão inconscientes. Atrás deles está vindo Spine, que está correndo do Gabu, que está no meio da sua carga elétrica. O Gabu acerta a carga elétrica nele e ele fica meio que cá em cima da gangue Alpha. Assim eles saem voando que nem folha de papel. E aí voltam para a ilha do Dr. Z e ele diz que eles falharam mais uma vez. O engraçado é que esse encontro misterioso nunca é mencionado no episódio. O Dr. Z nem fala no que eles falharam em pegar, nem nada do tipo. Ele só fala para os três patetas que eles simplesmente falharam na missão. Curiosamente, o último episódio tinha sido um pesadelo ninja, que terminou com o Dr. Z reclamando que ele não tinha conseguido pegar de volta os seus heinônicos. O que não tem nada a ver com carga elétrica ou o espinhudo correndo. Não tem nada desse tipo no final do episódio. Mas agora vem as dúvidas. Aonde esse episódio aconteceu e o que eles estavam fazendo lá? Bom, agora eu vou responder essa sua dúvida agora. De primeira, apareceu uma ponte no lugar no meio do nada. Sim, um cenário aleatório. Mas o youtuber Prince, um youtuber que faz vídeo sobre o dinossauro rei, botou a localização no Google Maps e deu exatamente uma ferroviária na Escócia, meus amigos. Então, podemos ver que o time dele e a gangue Alpha lutaram na Escócia. Na própria abertura do anime, tem uma cena onde mostra a gangue Alpha e o espinhudo em um lugar meio aleatório. Se a gente conectar essa cena da abertura com esse início misterioso, pode dar um pouquinho do episódio. Podemos presumir que a gangue Alpha invocou o espinhudo para capturar o dinossauro. Aí o time D percebeu que a gangue Alpha estava lá e mandou o Gabu atacar o espinhudo. Aí ele usou a carga elétrica e deu aquele início que todo mundo já sabe. Talvez o dinossauro possa ser um Fukui Raptor, que continha a carta de movimento Sonic Blast ou Explosão Sônica. Já que na segunda temporada o time D tem a carta Sonic Blast, que o As usa, na maioria das vezes. Então, podemos presumir que seja um Fukui Raptor, porque eu não acredito que os únicos dinossauros que apareceram foram aqueles da coleção. Na própria segunda temporada é confirmado que tem muito mais dinossauros na coleção. Tem o Isisauro, Rajasauro, Yangxonossauro e muitos outros. Então, não eram só aqueles da primeira temporada. A carta verde do Sauroufus Macho foi basicamente esquecida na série. Eles nem lembram que ela existe. Mas, estranhamente, no episódio 36, essa carta aparece no início do episódio. O que confirma que... Tá, eles têm a carta do Sauroufus Macho. Mas ela nunca foi usada ou mencionada. Na batalha final contra o T-Rex negro, o Rex diz que eles estão usando todas as cartas que eles têm. Porém, eles não estão. Nós não vemos o Alpha Acrocanthosaurus, nós não vemos o Torossauro, nós não vemos o Anquilosauro e quase nenhum dos outros dinossauros que a gente conhece. Eles não estavam usando todas as cartas. O próprio Torossauro não apareceu, já que as cartas do tipo Relâmpago estavam com o Max. E o Max não estava na hora da batalha. Então, eles não estavam usando todas as cartas. Então, né? O engraçado é que essa nem é a primeira mídia perdida que nós temos de Dinossauro Rei. Já que nós temos um filme japonês secreto, que eu já fiz um vídeo falando. Só que naquela época eu ainda usava a inteligência artificial pra fazer os vídeos, já que eu não fazia muito com a minha voz. Mas, eu ainda pretendo fazer um vídeo muito mais aprofundado falando sobre esse filme, teorias e muito mais. Já que a gente não tem nenhuma captura de tela ou nada. A gente tem pouquíssimas imagens na internet. Outro cartão que foi esquecido foi o cartão dos Veos Raptores. Que apareceram lá no episódio 35, 36 e o episódio 37. Não tiveram papel tão importante, mas essa carta foi basicamente esquecida na série. O 7 aprimorou os raptores. A gente juntou eles em uma carta triangular e assim formando a carta dos Veos Raptores. Que tinha 3 movimentos, apesar que o terceiro a gente nunca viu na série. E também a coleção completa dos Ancientes é muito imprecisa. Já que a gente nunca vê ela definitivamente completa. Tipo, os dinossauros da primeira temporada, segunda temporada, todos. Tipo, a gente não vê a coleção completa. Por isso que ela é muito imprecisa. O número exato de dinossauros é muito impreciso. Já que pode ter vários dinossauros espalhados pelo mundo. Como um giganotossauro ou um titanossauro por aí. Só que não apareceu na série. Então, a coleção é um mistério. Apesar que a gente vê ela completa na série. Mas não necessariamente completa. Não sei se vocês conseguiram me entender. Sem contar que esse início misterioso lá na Escócia. Pode ter sido feito de maneira não planejada direitinho. Já que era só para desenvolver o enredo do episódio. Tipo, a gangue alfa falhou. E agora eles teriam que agir como cães e tal, tal, tal. Pode ter sido feito só para render ali o episódio e tudo mais. Mas eu também esqueci de comentar. Que talvez a gangue alfa estivesse tentando pegar o metal alfa. Que é usado nos dispositivos da gangue alfa. O metal alfa foi bem importante na maioria dos episódios. Tipo, o episódio 25 ele foi muito importante. No episódio 36 foi importante. Então, provavelmente eles estivessem lá tentando pegar o metal alfa. Ou o possível Fukui Raptor. Ou qualquer outro dinossauro que tivesse aparecido. Que não apareceu na coleção completa. Mas, então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio perdido ainda será um grande mistério aí. Na fã do dinossauro rei. Mas, provavelmente, só foi feito para render ali o episódio. O desenvolvimento do episódio e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho e as notificações para vocês me apoiarem. Eu fazer mais conteúdo sobre o dinossauro rei. E esse anime voltar com tudo. Então, é isso. E... Fui!